Promessas de ano novo, por que sempre repetimos esse hábito? Vamos falar também sobre minimalismo, para você entender como é esse estilo de vida que procura viver com o mínimo possível. Você tem medo de ficar velho ou lida bem com o avanço da idade? Essas questões você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa o nosso Redação Novo Tempo dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por que você mais uma vez está aqui acompanhando a gente. Você que nos assiste pela televisão ou você que nos ouve pela nossa rede de rádios Novo Tempo. Você sabe que você pode interagir com a gente, né? A nossa conversa acontece aqui no sofá, mas ela pode continuar aí através da interação. Você pode falar com a gente pelo Facebook, facebook.com.br ntjornalismo, arroba ntjornalismo. Você também encontra a gente no Instagram, sempre com bastidores aqui de todos os nossos programas do departamento. E tem o nosso site, o novotempo.com.br jornalismo. Hoje a gente está recebendo aqui no Redação Novo Tempo, visita, Betina Pinto. Visita que já é da casa, né? Visita da casa, visita no Redação, né? Tudo bem, Betina? Com certeza, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. A Betina aqui no Redação é tipo um sonho realizado, né? Porque desde o primeiro Redação... Desde 2015, falamos com a Betina, né? A gente tem três anos, a gente tenta ter a Betina aqui e nunca consegue. É a primeira vez que deu certo. Finalmente, né? Será que ela tem a agenda cheia, gente? Será? Será que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo? Diversos projetos, né? Não tem jeito, né? Olha, a Betina, você já conhece aqui das telas da Novo Tempo, né? Atualmente ela apresenta o Concerto de Ideias, mas por muito tempo apresentou o Sempre Mulher, né, Betina? Na TV. Na TV. E agora o Sempre Mulher continua na Rádio Novo Tempo. Na Rádio Novo Tempo, exatamente. Exato. E na televisão, o Concerto de Ideias. Concerto de Ideias. E a Betina trabalha no NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. É professora lá na área de comunicação, no curso de comunicação, tanto jornalismo quanto rádio e TV. Rádio e TV, exatamente. É, e foi quem me contratou para o Novo Tempo. Pô, Betina, vamos conversar depois então, né? Eu não sabia disso lá. Às vezes a gente faz umas coisas que, né? Foi então, Leite? Foi, foi a Betina. Ela apostou em você, cara. Se eu estou aqui hoje é graças a Betina. Pois é. A aposta alta que você fez, né, Betina? Foi ela que me levou para o jornalismo também. Óbvio. Olha! Revelações hoje aqui, né? Ah, o Hélio acho que você acertou mesmo, Betina. Você gosta de ser. Ela não queria muito, mas estava sem opção. Tinha pouco tempo para preencher a vaga. Teve que ser. Deixa eu ver o que a Betina também transformou na minha vida. Altas dicas lá no NASP. É verdade. Olha, a Betina transformou. Já que a gente está falando das influências da Betina na vida das pessoas, a Betina... A Betina e eu, a gente já tentou muito trabalhar junto, né, Betina? A Betina nunca conseguiu, né? A Betina nunca conseguiu. A Betina já tentou me trazer para trabalhar aqui no jornalismo, como a Betina era... O período que eu estava aqui no Novo Tempo, né? Isso. E agora a gente trocou completamente de lugares, porque eu estou no lugar que a Betina ocupava antigamente aqui no Novo Tempo e ela está no lugar que eu ocupava antigamente lá no NASP. Então... Uma troca de cadeiras. Uma troca de cadeiras completa. Quanta conexão, hein, Betina? Você tem com a gente. Quanta, pois é. Mas, Betina, tudo isso para dizer que você está super bem-vinda aqui no nosso programa. E eu me sinto super à vontade, me sinto em casa. O programa é seu. Olha, no Ano Novo, começa junto com ele aquelas famosas promessas, né? Eu tenho certeza que você fez as suas. Mesmo que você não fez uma listinha, você fez. Você traçou algum objetivo para 2018. Agora, como é que anda essa lista? Porque, assim, a gente já está quase terminando a primeira quinzena do ano, né? E muitos planos talvez ainda não tenham saído do papel. Por que será? Por que será que é tão difícil cumprir esses propósitos? A gente vai discutir isso agora. Vocês fazem essas listinhas? Deixa eu tirar a minha aqui. Nossa! Você faz, né, N? Eu não escrevo elas. Eu mentalizo. Sempre tem a ver com exercícios físicos. Isso dá inglês. Na verdade, eu faço assim, ó. Eu não coloco uma meta. Porque quando eu atingir a meta, eu dobro a meta. Isso é muito familiar. Eu acho que quando a Dilma soltou essa, ela estava falando sobre esse assunto. As metas de ano novo, né? Exatamente. Mas esse negócio da listinha é muito interessante, né? A Suzane falou que ela sempre tem envolvido atividade física e inglês. É sempre aquilo que a gente não conseguiu fazer no ano que passou. A gente fala, não, o ano que vem, ano novo, vida nova, tudo vai ser diferente. Isso. E coloca de novo as mesmas metas que você não conseguiu alcançar. Só que a questão é que acaba não mudando as atitudes. Então, não alcança de novo aquelas metas que já não tinha alcançado. E algumas metas nem foram, estou falando por mim agora, algumas metas nem são metas que a gente não conduziu, que a gente não conseguiu executar no ano que passou. Mas já vem carregando de alguns anos, né? Há vários anos, né? Há alguns anos. Eu tenho certeza que se a gente fosse fazer uma intersecção aqui entre as nossas listinhas, algumas coisas iam aparecer, né? São semelhantes. Exercício físico. A pessoa esteja acima do peso, abaixo do peso, no peso, ela sempre está pensando, não, eu tinha que fazer pelo menos aquilo que a OMS considera como o ideal para não ser sedentário. Sabe que na minha listinha de ano novo sempre tinha essa ideia do exercício físico, né? E teve uma época, inclusive, eu tirei, eu paguei a academia, paguei dois meses de academia, comprei tênis, comprei roupa, tudo, me organizei, fui na primeira semana e depois não fui mais. Mas, Bettina, é uma coisa meio de personalidade, eu não vejo você na academia. Não tem jeito, eu não gosto, eu não me sinto bem, não me sinto... Não tem jeito. Agora me chamam para caminhar no meio do mato, ok, agora a gente vai. Agora ir para a academia, eu sou uma péssima garota propaganda de academia. Não dá, né? Não dá certo. O que eu acho... Essa é uma questão também, porque assim, no meu caso, por exemplo, eu mentalizo, mas eu não traço um plano sobre isso, entendeu? Eu não coloco isso de maneira clara e evidente e começo a traçar metas. Vou deixar o Leite falar para não emendar aqui, porque tem algumas dicas muito importantes. Uma delas é essa. Muitas vezes a gente coloca o objetivo macro, só que a gente não pensa no micro. Então, por exemplo, eu que gostaria muito de aprender inglês. Então, eu penso assim, vou aprender inglês. Mas como? Quais são os passos que eu preciso para alcançar isso? Cadê o orçamento que eu liberei para fazer a matrícula? Vou fazer online? Quantas horas por dia eu vou estudar? Eu não vou aprender inglês do dia para a noite. Então, tipo assim, quantos filmes eu vou assistir? Que livro eu vou começar a ler? Isso não está de maneira micro, traçada, dentro do cronograma. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, assim, é mais, é só... Só vontade. Eu quero fazer isso, como se fosse uma receita milagrosa, né? Vai cair do céu, pronto, estou falando inglês. Então, o quanto de empenho eu tenho para alcançar essa meta, talvez seja a questão mais relevante no assunto. Eu já vi casos de pessoas, isso aí é comum, mais comum do que parece. Pessoas que entraram em coma e voltaram do coma falando um outro idioma. Então, eu, por exemplo, estou esperando que eu entrei e volte falando inglês. Entendi. É sério, procura. Tem muitos casos aí que eu vou... Você está nessa especulação. Sei lá, cai, entra em coma, fica dois, três dias em coma e na volta, volta falando inglês. Bate aqui, vê se é um outro idioma. Agora, o que eu acho interessante nesse processo, tipo, é engraçado a gente pensar que, né? Todo começo do ano tem listinha e não sei o que lá e tem coisas que você alcança, tem coisas que você não alcança e tal, mas ainda continua insistindo. E isso que eu acho legal, tipo, ainda que você não alcance... Você não perde a esperança. É, e eu acho que isso é bacana. E eu acho que o mais interessante é que isso não acontece só no final do ano. A gente vive meio que num ciclo de promessas e, às vezes, promessas que a gente cumpre e promessas que a gente não cumpre. Então, por exemplo, todo começo de mês acontece um fenômeno parecido. Toda mudança de semestre, por exemplo, quem vive num ambiente acadêmico, assim, né? Ou dá aula, ou está estudando e tal, tem as férias no meio do ano, você volta com um outro gás. É sempre um recomeço, né? Mesmo no ciclo semanal, você pensa, tipo, olha... É por isso que a segunda-feira é o dia da dieta, né? O dia internacional da dieta. O dia internacional da dieta. Exatamente. Toda segunda-feira. Terminando logo na terça ali, mas... Às vezes na segunda mesmo. Ainda que a gente não cumpra, eu acho importante a gente ter esse ciclo de a gente, pelo menos, buscar renovar. Porque significa que você não está satisfeito com alguma coisa. Apesar de não ser legal você viver numa insatisfação, é legal você perceber quais são os seus pontos fracos e tentar melhorar. Mas, ó, a Betina falou uma coisa aqui no começo, né? E a Suzane falou outra, que eu acho que tem tudo a ver com esse negócio do cumprimento da meta e que pode fazer acontecer uma grande frustração. Porque, ah, sei lá, uma meta, que é a meta de... Visitar a família. 70% do mundo, menos do leite. Perder peso. Só quer perder peso ali naquele ano. Só que a pessoa já colocou isso tantas vezes na lista e tantas vezes ela não consegue... Porque ela já não acredita mais nela mesmo. Ela frustra e diz, não, eu não tenho condição. Então, isso de você conseguir dividir essa meta em etapas e como você vai instrumentalizar para fazer essa meta se realizar é extremamente importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um grande defeito que é a procrastinação. Eu sempre tenho um probleminha. É sério, Wagner? Aham. Aí, então, o que o procrastinador faz? Ele cria altas metas para amanhã. Hoje, não. Amanhã vai ser um sucesso. Às vezes eu já parei para pensar e falei, cara, se o Wagner do futuro conversasse com o Wagner do presente, ele ia falar assim, escuta, você está pensando que eu sou o quê? Você não conseguiu fazer nada hoje. O que você acha que eu vou conseguir fazer tudo? Exatamente. E a gente faz muito isso. Mas essa questão das metas, de repente, a gente coloca vários anos a mesma meta e a gente acaba não alcançando, porque a gente não se organiza para caminhar em direção a essa meta, como a gente acabou de falar, organizar tempo, investimentos, enfim. Isso acaba gerando uma frustração e um condicionamento mental de que você não é capaz. Exatamente. Você não consegue. Vira uma obsessão. Não, eu não consigo. Eu não consigo emagrecer. Ou eu não consigo ganhar peso. Eu não consigo aprender uma outra língua. Eu não sirvo para fazer atividade física. E isso é muito ruim. É uma condição negativa que a gente se impõe. E é só a gente mesmo que se impõe isso. A cobrança vem da gente mesmo. E no mundo corporativo... Pode falar, Suzane. Obrigada. E o contrário disso, quando você conquista um objetivo que você traçou, uma meta, a satisfação em ter conseguido é tão alta que você tem forças para fazer outras na sua vida. É, claro. Falando dos exercícios físicos, por exemplo, houve um período na minha vida que isso foi real. Então, a minha satisfação de ir atrás, porque eu não sou a primeira pessoa que vai feliz da vida fazer exercícios físicos. Então, a minha motivação, por eu ter conseguido ali ir certinho no mês, o segundo eu já vou com mais gás, entendeu? Porque, poxa, eu vim até aqui. Você começa a acreditar mais em você, né? Meus músculos já começaram... Então, eu comecei mais a acreditar na minha capacidade de ir para a academia e até gostar do processo. Porque você vê o resultado, né? Com certeza. Enquanto você vê ali na sua frente o resultado, você se motiva. Você sabe que eu estou vivendo esse momento, né? De uma meta alcançada. Agora eu estou dobrando a minha meta, né? Qual é a meta? Durante muito tempo, eu escrevi na minha listinha, não física, papel, mas mental, escrever um livro. E eu sempre jogava de um ano para o outro, de um ano para o outro, de um semestre para o outro, e nunca eu alcançava. Porque também não é uma coisa simples, né? Não. Você tem que dedicar um tempo. E quer tempo, dedicação, enfim. E no ano passado, no semestre, no último semestre do ano passado, eu comecei a me dedicar a esse novo projeto. E agora, já nesse ano, a gente está com o livro já indo para a gráfica, quase prontinho. Agora, em fevereiro, já vai estar pronto. Olha! Então, a gente já está... Já pode entrevistar ela no Identidade Geral, vai. Eu já estou pensando nisso agora aqui, ó. Então, eu estou vivendo esse momento de satisfação. De mestrado? Não. É uma autobiografia. É um pouco da minha história, minha história de conversão. Que é uma história riquíssima, realmente, de conversão, né, Betina? Eu costumo dizer que o autor é muito bom, né? Quando Deus escreve, não tem melhor, né? Eu só reproduzi o que ele fez. Agora, sabe um negócio interessante que você falou, por exemplo, do livro aí? E é uma coisa que eu fico pensando, ainda mais para mim faz muito sentido, mas eu acho que para muita gente faz. Porque quando a gente fala lista de coisas para o ano novo, quando você pensa lista, você pensa um monte de coisas. Leite pensa assim. Oi? André, Leite pensa um monte de coisas. É, eu penso assim, mas acho que tem muita gente que pensa assim também. E aí, talvez aí esteja um dos pontos da frustração, às vezes. Porque a gente quer fazer várias coisas de uma vez. É. E aí, a gente não dá conta de fazer tudo e a gente não consegue nem focar. E aí, não sai nada. E aí que eu acho que está o ponto. Por exemplo, você falou aqui, é, eu queria escrever o livro. Eu não sei como é que você fez para escrever esse livro, mas em algum momento você teve que priorizar. Cara, o livro é o meu foco aqui. Agora eu vou escrever. Porque senão não sai a coisa. Então, às vezes, a gente quer se dividir em tantas coisas que a gente não consegue. Então, tá. Então, eu quero emagrecer. No meu caso, eu quero engordar, né? Eu quero engordar. Eu quero escrever um livro. Eu quero dormir. Eu quero não sei o que lá. Eu quero assistir todos os filmes que estão na análise do Netflix. Sabe? Eu quero fazer tudo isso. E aí, não dá conta. Então, foque em uma. Aí, se alcançou uma, vai para a outra. Inclusive, Leite, especialistas nessa área de coach, liderança, administração, falam muito sobre essa questão. Porque a gente traça muitos objetivos e não consegue cumprir. Então, o ideal seriam de dois a três e de preferência que fossem em áreas diferentes. Para você ter uma satisfação em cada área e ter ali um equilíbrio. Então, olha só. De duas a três metas seria o ideal. Eu ia comentar isso. A questão de várias áreas, né? Porque, normalmente, a gente foca numa área só, né? Então, eu vou perder peso, vou aprender uma língua, vou entrar na academia. E eu acabo esquecendo a questão profissional, a questão dos meus relacionamentos, né? A minha vida espiritual. E vou deixando outras áreas de lado. Então, eu acabo não priorizando. E eu acabo ficando frustrado porque não alcanço essas metas que eu estabeleci e nem penso em outras. É. E no universo corporativo, as empresas que trabalham com metas, existem metodologias, né? Então, quando você escreve a meta, que todos os funcionários vão ler, tem que ser uma meta muito clara. Tem que ser objetivo. O que eu quero conquistar, ela tem que ser também, um outro ponto, é que é mensurável. Então, eu tenho que conseguir medir em que passo eu estou para o atingimento dessa meta. E a outra coisa, eu esqueci o termo técnico, mas ela tem que ter uma data. Então, eu vou, por exemplo, perder 5 quilos. Não, eu vou apontar para o leite. Eu vou perder 5 quilos até julho de 2018. No meu caso, eu vou perder 5 quilos quando eu morrer, provavelmente, né? Porque para perder aqui, não tem como tirar. Pois é. Então, assim, é legal isso porque eu até estava falando num programa aqui, falando sobre o poder do hábito, que a gente fez naquele da história da leitura dos livros. E o autor estava dizendo que para você conseguir mudar um hábito, tem que ser um de cada vez, porque é muito difícil você conseguir mudar um hábito. Imagina vários. E muitas coisas dessa nossa lista de ano novo passam por uma mudança nos nossos hábitos. Com certeza. Estilo de vida. Exatamente. A forma como eu penso as coisas, como eu encaro, como eu assimilo para depois colocar em prática. Isso tem tudo a ver com as atividades que a gente desenvolve, com os relacionamentos com a gente que a gente tem. E isso envolve as nossas metas, nossos objetivos de vida, né? E parece tão óbvio quando a gente está falando isso, tipo, igual você falou sobre quebrar em pedaços a meta. Preciso emagrecer em 2018, mas quanto? Em cada tempo, quanto, né? Quantos quilos ao longo dos vários meses que existe no ano? Porque a gente teve um treinamento, inclusive, aqui na Novo Tempo, nessa mesma linha, e sabe quando você tem um insight ou então que a sua mente se abre, dá um clique e aí você pensa, nossa, realmente, cara, em vários pontos da minha vida eu nunca fiz essa quebra de metas. Aquela coisa bem prática mesmo ali. Criar submetas da meta. É. Sub, 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 sub metas. E colocar isso, literalmente, na agenda. Aí, tudo bem que isso não é a única razão para eu não ter alcançado as minhas metas, mas foi uma virada de chave na minha mente. Eu tenho boas perspectivas para 2018, viu? De mudar esse conceito, né? Não ficar naquele sonho, lá alto, naquela filosofia, né? Mas trazer isso de maneira bem prática, diariamente, né? Isso de quebrar a meta, assim, é bacana porque quando você começa a enxergar passo a passo que você deve andar para chegar no seu objetivo, você começa a perceber o quanto você está empenhado em alcançar esse objetivo. E motiva, né? Exatamente. Porque às vezes a gente lança lá no fundo, né? Lá no alto. Não, eu quero isso. Ok, mas o que eu tenho que percorrer para chegar nisso que eu quero? E daí eu já me desmotivo porque está muito distante. Não, e fora que assim, você está no final... Vamos pegar o exemplo, né? Quando a gente escreveu a nossa listinha. A gente estava, sei lá, nas últimas semanas de 2017 ali, onde já estava tudo lascado, você não conseguiu cumprir a sua meta. O ano está acabando, não deu tempo. Aí você falou, bom, agora eu vou até o fim do ano desse jeito mesmo, tudo terrível, não vai ter exercício, eu vou comer o que eu quiser. Está chegando o arroz com... Passas. Com passas. Eu gosto, eu sou time arroz com passas. Eu também gosto. Eu sou time arroz com passas. Você também é? Eu gosto. A Suzane não, a Suzane já está sozinha. A Suzane é arroz com pequi. É, com certeza. É arroz com pequi. Aí, eu olho para 2018 e penso, eu tenho 365 dias para cumprir tudo isso, gente. Está simples. Pensamento do procrastinador mesmo. Não é assim, né? Não, não é assim. O Elio está caladinho aqui, mas o Elio foi bom para alcançar umas metas, né, Elio? A de 2018 já alcançou em 2017 uma viagem que você fez com a sua família? Qual viagem? Qual? Não, não tinha meta de viagem. A Suzane, ela adora expor o Elio aqui no Rio de Janeiro. A gente já fez o combinado de não expor os coleguinhas. É, esse é um combinado que a Suzane não cumpre, principalmente com o Elio. Pode ser uma meta dela para 2018. Não expor os coleguinhas. Não expor os coleguinhas. Ele não quer cumprir. Não, não vou contar. Não vai. Mas você cumpriu alguma meta, Elio, de 2017? Algumas metas, sim, foram cumpridas. Mas, sério, não. A gente tinha, por exemplo, a meta de vender o apartamento onde nós morávamos, vendemos. Tínhamos a meta de nos mudarmos para uma casa específica, nos mudamos para uma casa específica. E você fez esse esquema de quebra de metas para poder alcançar ao longo do ano? Algumas coisas são possíveis. Por exemplo, vender o apartamento. Você não tem como quebrar a meta de vender o apartamento. Você tem que colocar ele à venda e esperar que os compradores apareçam e que você consiga vender. Então, não é para tudo que se aplica isso aí, né? Tem coisas que sim. Por exemplo, sei lá, como o exemplo de perder peso. Isso aí, sim. Ah, eu quero que perder 20 quilos neste ano. Como? Então, você vai detalhar. Mas algumas coisas não tem como ter esse detalhamento específico. Você fala, eu quero fazer isso e eu quero que seja neste ano. Mas o como fazer depende, às vezes, de coisas externas. Mas a questão, por exemplo, da venda de um apartamento, você entrar em contato com uma imobiliária, você anunciar, já são etapas para você alcançar esse objetivo. Mas é uma coisa que você faz tudo de uma vez. Acontece mais orgânico, assim, né? Exato. Mas tem gente que fala, eu quero vender no apartamento. Só não, mas você vendeu para morar em outro lugar. Agora, por exemplo, uma viagem é outra coisa. Uma viajar. No final do ano, eu quero viajar para tal lugar. Então, você tem um ano inteiro que você sabe que você precisa economizar, tem que ir guardando um dinheirinho, tem que fazer um planejamento sobre o lugar é esse, que lugares a gente vai visitar nesse lugar onde a gente vai. Então, tudo isso... O nosso produtor está com uma meta agora, não está? De não estourar o tempo dos blocos. Então, acabou. É isso que você está dizendo? É esse o recadinho, né? É esse o recadinho, acabou. A gente vai para o intervalo no próximo bloco, a gente vai falar sobre minimalismo. Você sabe o que é isso? Fica aí, a gente já te explica, a gente volta já.